Eu vou te pegar bolado, não ligo, quero deixar no sigilo, eu teixo, eu te quero, entrando na nave, eu te quero Paranjo me agostar quando eu passei que a minha droga, desde no suporte que eu sou com várias notas Emoji babando na minha foto logo assim, fala machina, ai peito, fala meu nome, ai peito Mas se sai no trajado, lá lá no peito que elas gostam, sabe que a dama é uma cena bem, o chalha que tá na moda Eu vou uma vez agora, quero te pedir, fala pra mim, se eu sou baixinho, engenho pra mim, ó, fala baixinho Ei, eu vou te pegar bolado, não ligo, quero deixar no sigilo, eu teixo, eu te quero, entrando na nave, eu te quero Paranjo me agostar quando eu passei que a minha droga, desde no suporte que eu sou com várias notas Emoji babando na minha foto logo assim, fala machina, ai peito, fala meu nome, ai peito, fala meu nome, ai peito Vem com pode, 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 dá pode Toma, toma, toma na hora Diego Belo falou da teu jeito, marido do YouTube, outra burra Toma na hora, curre, curra Toma na hora, curre, curra Toma na hora, curre, curra Toma, 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 toma na hora Toma na hora, toma na hora, toma na hora, toma na hora Ela toma agora, ela toma de novo, ela toma na hora, ela toma de novo Essa mina não se cansa e quer sentar o baile, eu vou botando e vou empurrando Eu vou botando e vou empurrando Toma, toma, toma na hora Toma na hora Amorre, empurra Vem, vem pra escolinha Vem pra escolinha Mota dez pra você Mota dez pra você Os pachá que te chamou, vem pra cá sua danadinha Vem ferver, vem sentando, no colo dos cria Vem fervendo, vem sentando, no colo dos cria Vem sentando e olhando, no colo dos cria Vai sentando, rebolando, no colo dos cria Vai sentando, rebolando, no colo dos cria Você pode ser gostosa, você pode ser novinha Você pode ser gostosa, você pode ser novinha Vem ferver, vem fervendo, sentando, no colo dos cria Santando, rebolando, vem no colo dos cria Santando, rebolando, vem no colo dos cria Vai, vai, senta menina, vai, vai, senta menina Vai, senta menina, digu, digu, vai, senta menina Senta novinha, vai, vai, senta novinha Joga, joga, vem, vem pra escolinha Joga, joga, vem pra escolinha Nota 10 pra você, nota 10 pra você Vem sentar, nota 10 pra você Que sentou muito firme, sentou muito firme Sentou muito firme, sentou muito firme Quer fazer coisa sem amor? Vem pra cá sem sentimento Quer fazer coisa sem amor? Vem pra cá sem sentimento Ah que prazer é ser tossigama, eu só lamento Ah que prazer é ser tossigama, eu só lamento É só o magbota, nanavinho, magbota E então eu matei, 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 eu Aqui bota, 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 bota Quer fazer cois sem amor? Vem pra cá sem sentimento Quer fazer cois sem amor? Vem pra cá sem sentimento Aqui o prazer é ser tossigama, eu só lamento Aqui o prazer é ser tossigama, eu só lamento É só uma botada na nove e uma botada É só uma botada na nove e uma botada É só uma botada na nove e uma botada É só uma botada na nove e uma botada É só uma botada na nove e uma botada Vem no passinho, vem no passinho, vem no passinho Jogadinha da tropa do povo Vem no passinho, vem no passinho, vem no passinho Jogadinha da tropa do povo Vem no passinho, segizei Hah 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 Jogadinha da tropa do Puzzi Daçam maquio microzim Tchak chak kutcha 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 kutchak kutcha kutchak kutcha 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 Vem no passim, ó, ó Vem no passinho, ó Vem no passinho, vem no passinho Jogadinha da tropa do poço Vem no passinho, ó, ó Vem no passinho, vem no passinho Jogadinha da tropa do poço Tchá tchá, tchá tchá e sim tchá 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 a tchá Os chus-carat COLGOSCARA NA FAVELA FAI SEI VEM NU PASSIM CHAU-GA-CHAU-GA-CHAU-GAH-CHAU-GAH-CHAU-GAH-CHAU-GAH-CHAU-GAH-CHAU-GAH-CHAU-CHAU-GAH-CHAU-GAH-CHAU-GA-CHAU-GAH-CHAU-GAH-CHAU-GAH-CHAU-GAH Meio soldi直, vi ведьou occupordi, vi marcador Mevo um rivo É vulquivo, é vulquivo, é vulquivo É aquela tema safadinha, safadinha, muito diferente Muito diferente, que lembro da gente É aquela tema safadinha, safadinha, muito diferente Muito diferente, que lembro da gente Esse é o momento, que a mulher vim cores Esse é o momento, que a mulher vim cores É vulquivo, é vulquivo, é vulquivo É aquela tema sentadinha, safadinha, muito diferente Muito diferente, que lembro da gente É aquela tema sentadinha, safadinha, muito diferente Muito diferente, que lembro da gente Esse é o momento, que a mulher vim cores Esse é o momento, que a mulher vim cores Tchau, 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 t Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto